Que a magrela é a primeira paixão da molecada, isso todo mundo sabe, seja qual for a cor ou o modelo, o negócio é pedalar. E na segunda edição do Bora de Bike, a criançada se divertiu pelas ruas da capital e teve até surpresa. Já acostumadas com ele bem cedinho na tela da TV Jovem Record, a criançada não se conteve ao encontrar o astro. A celebridade, a estrela que brilha nas manhãs da tela da TV Jovem Record. Opa, opa, volta aí. Não estou falando do apresentador Lucas Ferreira, mas sim do galinho mais querido do Tocantins. É o Galo Zé, claro, que foi recebido como merece pelas crianças. Teve beijo, abraço, carinho e também teve denúncia. Conta pra gente, Sofia. Antes eu tinha dois galos, uma fêmea e um macho. Eu cuidava mais só que minha avó atorou ele na panela, eu fiquei muito triste. Laura, e o Galo Zé? Eu adoro ele, eu assisto ele todos os dias. É um beijo no Galo Zé, então? Ah, que coisa gostosa. Ah, a criançada me enviou uma criançada. Obrigado! Esse aqui é o Daniel. Daniel, olha o Galo Zé aí, abraço aí, oi, Daniel. Abraço, Galo Zé. Ah, que legal, que legal. Obrigado, Daniel. Esse Galo Zé tá saindo melhor que a encomenda. Mas cuidado, hein, Galinho. Você ouviu a denúncia da Sofia. Mas no Bora de Bike, todo mundo ama o Galo Zé como ama a bike. O evento contou com a participação de toda a comunidade. Adultos, jovens e especialmente as crianças, o ciclismo e, claro, o esporte. Uma cena que também chamou muita atenção durante o Bora de Bike do último sábado foi um pai, durante todo o percurso de cinco quilômetros, empurrando a bicicleta da filha. Pois para ele, esse momento é único e as famílias têm que participar. Primeiro é a lembrança que vai ficar, né? Com o tempo ela vai lembrar e eu também vou lembrar que os dias passam, né? O outro já vai crescendo e aí já a vibe vai mudando. Então a gente vai deixando bons momentos, né? Para ficar lembrando. Pessoal, conferência e reunião é participar junto. E ter momentos mais em família, né? Porque hoje são poucos momentos da correria. E a gente tirou hoje para estar esse momento em família mesmo. Pequenos momentos que ficam para sempre, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.